Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos a amar no mesmo Espírito o que é reto, e gozar sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus disse a Santa Faustina, Eis aqui três modos de exercer misericórdia para com o próximo. O primeiro, a ação. O segundo, a palavra. O terceiro, a oração. Santa Faustina respondeu, Ó meu Jesus, venha em meu auxílio, porque vês como sou pequena, e conto somente com a tua bondade, ó Deus. Diário, parágrafo 742 Décima oitava semana, exercitando a misericórdia. Reflexão. O que fazemos, o que dizemos, e o que rezamos? Um, dois, três. Mais simples impossível. Exceto que, é claro, simples nem sempre quer dizer fácil. Aperfeiçoar-se nessas formas, chegar mais perto do que Jesus nos pede, é tarefa para toda uma vida. E que melhor maneira de passar os anos, se não fazendo o que Ele nos pede? Oração. Fazer, dizer, rezar. Obrigada por torná-los fáceis de lembrar meu Senhor. Mas, por favor, lembrai-me deles com frequência. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.